Se o que você procura são peças e acessórios para casa, esse é o lugar certo. No Bazar da Arte e Vida, os expositores têm produtos especiais e têm um pouco de tudo, desde guardanapos, toalhas de mesa, bonecas para as meninas e até enfeites. Que tal preparar a casa para o Natal com guilandas de fuxico? São bonitas e exclusivas. Tudo o que está à venda por aqui é feito artesanalmente e por uma boa causa. O objetivo principal é esse entrosamento que existe entre eles quando passam alguns dias numa exposição como essa, porque eles acabam convivendo no dia a dia, acabam conhecendo outras pessoas, conversando, e com isso deixam um pouco de lado a doença, acabam esquecendo. E ao invés de ficar em casa só lamentando e se entregando para a doença, através da arte eles enfrentam o problema e conseguem controlar a doença. Esse bazar do grupo de apoio já é tradicional e a cada ano traz mais novidades. Em 2012 oferece produtos com preços que variam de R$ 2 a R$ 60. São peças únicas, coloridas, criativas e bastante diferente dos presentes que se compra em grandes redes de lojas. O bazar acontece durante toda a semana. Nós estamos aqui até sábado, dia 8, das 9 às 18 horas, aberto à visitação, ninguém paga nada, prestigiando e levando para casa coisas realmente interessantes, coisas bonitas, confeccionadas com carinho e com preço simbólico. E aí E aí E aí